Olá amigos, amantes e apaixonados por Orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquídeas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui comigo mais uma vez na gravação de mais um vídeo super especial. Ó, já estou descabelada. Consegui fazer para vocês, já tem vídeo lá no canal, a área de exposição completíssima para você. Já tem a parte 1 da área de vendas e agora eu vou fazer a parte 2, porque eu só mostrei para vocês metade da área de vendas aqui de Rio Claro. Agora eu vou mostrar a outra metade, que é tão importante quanto os outros vendedores que eu mostrei, ok? E nada melhor do que começar com Casa das Orquídeas, Empório das Orquídeas de Venda Nova do Imigrante, Heron Gonçalves aqui em Rio Claro, ao Rimitsu, ao Rimitsu, que está aqui, meu queridão. E eu vou mostrar para vocês tudo de legal que o Empório das Orquídeas 262 Venda Nova do Imigrante trouxe para essa nossa exposição maravilhosa. Bora lá? Ó, jangadinha de pau de café. Deixa eu ver como está. Uma por cinco, não, P, cinco reais, M, oito reais e G, dez reais. Para você que está com uma plantinha novinha, que está com dificuldade de enraizamento, esse material é muito bom. A orquídea gosta, enraiza rápido na plaquinha de pau de café. Qual que é a única desvantagem? É uma madeirinha que acaba rapidinho, tá? Mas ela é legal para essa primeira fase da vida da orquídea, fechou? Ai, meu Deus. Eu falei para vocês, né, você viu no outro vídeo que eu falei que eu não consegui ver todo mundo da área de vendas ainda. Está muito legal aqui, já teve dois sorteios, agora às cinco horas da tarde tem mais um outro. Pensa numa bagunça, já estou berrando, já estou ficando sem voz. Bora lá? Heron Gonçalves trouxe umas mudinhas bem legais aqui, num precinho muito bom, a quinze reais. Como, por exemplo, muda de Pastoral Inocense, quinze reais. Cruzamento de Labiata Roxo Bispo com a Mesiana. Olha que bonitinha aqui as mudas. Trouxe também... BLC... Chineses Bronze com tênis. Bonito, hein? Vai ficar estranho aqui, ó. Bonito, bonito, bonito. Trouxe também, tem mudinha. Todas elas estão quinze reais, tá? Tem de Red Green. Tem de Labiata Roxo Bispo com a Mesiana, já falei. Olha, todas essas caixas aqui. São de mudas jovens de Orquídeas por quinze reais, tá? Tem de Ludemaniana, tem de Catleia Metistoglossa. Isso aqui não é Metistoglossa, não. É Durigin. Sabia que não era? Tem de Adrolaelia. Olha que bonitinha aqui os vasinhos de Dendróculon Wenzeli. Quanto tá? Cadê o preço? Será que é o Quinzão? Não vou falar que eu não tô vendo. Mas tá aqui na barraca do Vintão do Quinzão. Fechou? Ludemaniana Rubra versus Calimã. Aqui, ó. Mais Adrolaelia. Olha que lindo que tá esse vaso. Essa aqui é a Púmila. Amena. Cem reais. Essa planta aqui tá prestes a florescer. Ó. Mais cruzamento aqui. De... Tudo bem? Tudo bem, João? Estamos gravando mais uma parte. Aqui é... Coçando no nariz. Joãozinho. Triane Joãozinho. Com nascimento. Nascimento. Tá bonita, hein? Tá apainhando aqui. Tá apainhando nada. Tudo bem? Já vai. Olha aqui. Triane. Mais cruzamento de Triane por 40 reais. Ah, essa daqui que eu falei pra vocês tá 40. Bonita, hein? 40 reais. Tem Catlea Varneri. Que da hora. Tem muda de Varneri. Mais Varneri aqui, ó. Cruzamento de Varneri semialba com semialba. Tem... Esse daqui vai ficar lá. Da hora. Vamos ver o que que é. Tem Varneri tipo com a Luma. Essa está quanto? Se eu não achar preço, eu não vou falar. Porque depois vocês vão falar que eu fiz propaganda enganosa. Essa lindona aqui de 100 reais. É... Varneri semialba. Zuleiga. Zuleiga versus Juju. Não sei se é Zuleiga ou Zuleica. Muita planta legal. Muita planta legal. Ah, essa daqui é a encíclia... Mare. Mare. Tá da hora aqui também. Essa encíclia é bonita. Bonita, bonita. Olha que bonitinho o toquinho de encíclia galopavina. Que gracinha. 40 reais. Olha aqui. Sofronites vitigiana. A rosinha. 30 reais. Não é uma graça? Deixa eu ver que mais de legal, de legal tem aqui. Bom, aqui só tem coisa legal. Ó, tem muda. Deste catacétal aqui. Que é o... Tá só o Fred Clark Yara. Não sei se é o After Dark, qual que é. Mas essa muda está... 60 reais. Muito cruzamento. De todas as plantas especiais que o Empório das Orquídeas, Casa das Orquídeas de Venda Nova do Imigrante, traz pra você. Olha essas catuleias híbridas por 50 reais. Olha o tamanho da folha dessa orquídea. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Isso aqui é por 50 conto. 50 contos de réis. É valqueriana. É valqueriana. Achei que era Aloha Case. Olha isso aqui. 50 reais. Olha essa cerulha tamilão. Da hora. 80 reais. Semi-Alba. 100 reais, gente. Uma valqueriana Alba. Abrindo agora. Poxa vida. Quer uma valqueriana Alba por 100 reais? Aqui em Rio Claro você vai conseguir. Olha essa daqui. Por 300 reais. Que escândalo, hein? Bonito. Bonita. 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 Bonita, bonita, bonita. Muito, muito bonita. Agora. Você levar uma valqueriana dessa aqui, ó. Por 50 reais. Só no Emporio das Orquídeas. Casa das Orquídeas, venda nova do imigrante. 20 reais. Orange Sakamoto. Mudinha. 20 reais. Olha isso aqui. É valqueriana que você quer? Mostrar umas pra vocês, tá? 50 reais. 50 reais. Tá? É isso que vocês estão ouvindo. Olha essa valqueriana Alba aqui. 100 reais. E essa daqui eu não sei se é Alba, hein? Pode ser que ela esteja clarinha porque abriu aqui dentro. Essa daqui, ó. 100 reais. 100 reais. 50 reais. 50 reais. 50 reais. Você quer ter valqueriana? Achou só valqueriana? Cara, aqui você tem valqueriana da corzinha que você vai querer com linda, maravilhosa, com o perfuminho dela por 50 reais adulta florida pra você levar pra casa. 70 reais semi Alba. 70 reais semi Alba. Olha isso aqui, ó. O tamanho. 50 reais. 70 reais essa daqui. 50 reais. 50 reais. 50 reais. Olha isso. Gente, você quer ter valqueriana? Vem pra Rio Claro. Vem pra Rio Claro. Lembrando que hoje os portões abriram às 8 da manhã. E a exposição e a área de vendas fica aqui à sua disposição até às 10 da noite, até às 22 horas. O Claretiano Colégio fica na rua, avenida. Santo Antônio Maria Claré, número 1724, aqui em Rio Claro. Estacionamento e entradas gratuitos. É só vir pra cá. É só vir pra cá. Nossa, tem cruzamento de sofronites breve pendoculata amarela com a clara. Ai, a certeza absoluta que vai ser clara? Não sabemos. Mas você vai pagar... Quanto aqui nesse? 300 reais nesse cruzamento. É uma planta que se você quiser comprar ela adulta, 3 mil reais. Dá pra rolar, não dá? Olha que gracinha as constância, por 30 reais. Olha isso aqui. Casa das Orquídeas. A Serracenia, pra Eurotaris. Braçávola. Perrine. Tuberculata, tá? 25 reais. Isso aqui provavelmente é chileriana. Cincorana. Lélia Cincorana tipo. Tá por 40 reais. Olha isso daqui. Ó, mais sofronite vitigiana. Díquia vendeu tudo, ó. Não tem mais nenhuma aqui. Hum... Ó aqui. As Valkyrianas, cruzamento. Por 100 reais. Ó aqui, ó. Por 100 reais. Isso não só falta aqui ontem. Ah, eu tava lá, tudo bem? Eu tava lá. No outro. Ele falou que eu tava lá. Ele tocou. Mas hoje eu tô aqui o dia inteiro. O outro tava muito bom também. Ele tava lá, não. Não, tá rolando ainda. Só que hoje lá vai até as 18. Mas hoje o meu dia é aqui. Hoje o meu dia é aqui. A gente chegou agora. A gente tem visto a ombra. Ah, entendi. Aproveitar, amiga. Aproveitar. Tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Muito preço bom. É quente hoje, hein? Tá. Você viu? Aqui, ó. Mais Valkyrianas, a amostra. Prazer foi meu. Catleia Klandi. Cerulha. 250 reais. Ah, o que mais que eu tenho aqui? Prastens. Cerulha. Olha isso. Nessa. Vou nem falar o preço. Louca. Linda. Linda. 50 reais. Dá pra ver aí. Uma, duas. 50 reais. Deixa eu ver o que mais tem aqui. 70 reais. 40 reais. Ah, Adrola Elia, a Laori Alba. 35 reais. Talvez se hoje não passe, amanhã passe. Nossa, que B.O. da hora. Isso aqui é Prastens Delicata. 500 reais. Tem de tudo. O Heron trouxe vidro também, tá? Só no 120 reais. Você já viu um vidro de perto? Ó. Isso aqui é um vidro de orquídea. Em média aqui tem 25, 30 mudinhas, obviamente da mesma planta. Que se você tem coragem, coisa que eu não tenho, você pode comprar, abrir esse vidrinho e cultivar essas plantinhas todinhas, desde novinha, cruzamentos mais do que especiais. Deixa eu mostrar aqui. Quero falar com você. Quero falar com você. Fala comigo, Vanessa. Tá bem? Tô fuçando na sua loja todinha já. Ah, que bom. Caraca, você trouxe valqueriana florida a 50 reais, é isso mesmo? Trouxe. Ô, Léo. Tem valqueriana florida a 50 reais ali. Pois é. Semi-alba, tipo, a cerula já acabou, mas tinha também. Tinha também. Sim. Que legal, que da hora. Tô mostrando tudo pra todo mundo. Obrigado. Que você tá aqui, pra todo mundo vir pra cá, poder comprar com você. Até amanhã tarde. Até amanhã aqui. Gente, obrigado. Obrigado, você. Ai, que bonitinho. Isso aqui é... Sophronitis bicolor. Sabe o que que é Sophronitis bicolor? Escândalo, hein? Putz grila. 60 reais. Que da hora. 35 reais. Catleia chileiriana cerulha. 35 reais. Catleia chileiriana carnea. 300 reais. Ah, Dendróbium ribic. Por 55 reais. Pra quem não conhece o Dendróbium ribic. E a muda que tá sendo vendida também já é adulta. Tá florida. Que escândalo. Sophronitis cerno. Muita, muita coisa legal. Aqui no Emporium das Orquídeas. 2,62. Venda nova do imigrante. Jerão Gonçalves vem pra cá. Agora eu cheguei no... No... Eu estou meia enrolada. Deixa eu ver. Genese. Tá aqui. Ai, como eu tô lesada. Orquidário de Genese. Orquidário de Genese. Aqui também. Mais uma vez. Na exposição de Orquídeas de Rio Claro. Gosto muito das plantas de Genese. Olha isso aqui. Olha a bitelagem dessas orquídeas que você tá vendo aqui. Olha o tamanho da minha mão. Perto dessas plantas. Essas orquídeas estão custando 70 reais. Tá? 70 reais. Olha o tamanho das mudas de Dendrobium. Tá? Esse aqui é o Crisotoxum. Essa planta está a 40 reais. Caraca! 40 reais. Isso aqui é o Alexander? Acho que é. 40 reais. Tá vendo isso aqui? 60 reais do Tirsiflorum. Olha isso aqui. O tamanho da planta. Olha o tamanho dos vasos. Dendrobium anosmo tipo. Dendrobium anosmo albu. 25 reais. Gente! Gente! Deixa eu ver o que mais que é isso aqui. Deixa eu ver se tem nome. Isso aqui tá da hora. Isso aqui é o Epidendrium Stanfordiano. Tá? Epidendrium Stanfordiano. Tá? 35 reais. Essa planta. 25 reais. Já tô mexendo, hein? Eu podia? Sem a sua autorização? Bom, tô com vontade dele. Tô aqui mostrando pra todo mundo. Ele me mata a saudade das suas plantas. E se quiser, pra vir pra cá. Pra pegar, né? Tô. Tem bastante coisa ainda. Pode pegar aí. Caraca! Que legal! Quanta planta linda que você trouxe. Que preço! Olha isso aqui. 100 reais, gente. Todas floridas. Olha isso aqui. É um Fred Clarkiara. After Dark. É o Sunset Valley. Olha isso aqui. 100 reais você leva pra sua casa. Essa planta linda florida. Aqui 120. Outro Fred Clarkiara. Todos com haste floral. Tá? Olha que escândalo. Olha que coisa mais linda. 50 reais. Essa é a planta. Olha isso aqui. Que Janese é de lascar. 50 reais. Meu Deus. Quanta coisa legal. Olha isso aqui. Lélia Lobata Alba. 40 reais. Gianese mata nós do coração. Isso eu acho que é Aloha Case. 60 reais. Imagina. Que passada? Tô aqui atrapalhando. 60 reais. Esta planta, que eu não sei o nome, é um híbrido, mas ela está 40 reais. Essa mudona imensa que você tá vendo aqui. E ó, não tem pouco não, tá? Eu tô mostrando na parte de cima. Olha quantas plantas você tem aqui embaixo pra você adquirir. BLC Almaqui. 40 reais pra você levar uma Almaqui pra casa. Chialin. Tem essas mudinhas pequenas aqui. Tá? Sem preço, mas tem se você quiser. 50 reais. Catleia Skinner Alba. Hum. Olha o tamanho da muda da Skinner Alba adulta. Você vai levar pra casa por 50 reais se você vier aqui comprar no Orquidário de Gianese. Que legal. Que legal. Mirmecófilas tibicinis. Vocês sabiam que, uma curiosidade dessa planta aqui, que os pseudobubos delas são óculos. E na natureza as formigas moram aqui dentro. Moram, tá? Elas não comem a planta, não danificam. Elas vivem dentro do pseudobubo dessa planta. 60 reais. Olha o tamanho da folha dessa Catleia. Por 40 reais. Gente. O Gianese mata nós. Lélia purpurata carnea. Olha o tamanho da planta. 40 reais. Meu Deus. Tudo espatado, tá vendo? Tudo espatado. Vamos lá, que mais eu mostro? Tem umas valquerianas aqui também. Eu vi mais lá na frente. Vamos ver os preços. Catleia valqueriana. Labeloide. Tá? São mudas jovens. 25 reais. Olha isso aqui. 250 reais. Olha o tamanho desses vasos de valqueriana. Tá vendo? Cada vaso desses, 250 reais. Você quer uma tolceira de valqueriana? Aqui você pode comprar sua tolceira de valqueriana. Tolceira. Tolceira. Olha aqui. 80 reais. Semi-alba. 150 reais. 200 reais. 200 reais. Olha isso aqui. Promoção. 25 reais. Denfall. O que que é isso aqui? É o dourado? Não pode ser. Tá sem nome. Acho que é híbrido. Mas está 70 reais. Já estou com a mão mole. Vamos ver o que mais. Catleia valqueriana tipo. Por 50 reais. Deixa eu ver o que eu achar preço aqui. Eu falo para vocês. A maxilaria chunquiana. Pote 10. 40 reais. Ó. Promoção dos dendróbios. Por 25 reais. Tudo isso aqui para você. Vamos ver o que mais eu mostro aqui. O Janese trouxe muita catleia. Tá. Essas catleias aqui desse lado estão 60 reais. Olha isso aqui. Quanta planta bonita. Pastoral. Ó. Olha. 60 reais. Essas de 70 eu já mostrei. Essa planta linda. Bem rubra. Por 200 reais. Essa valqueriana. Olha ali. Quanta planta. Quanta planta. Hum. Deixa eu ver o que mais eu mostro aqui. Vou mostrar aqui. Olha. As valquerianas. Vamos ver. Essa valqueriana aqui. 50 reais. Eu acho que aqui nessa caixa tudo é 50 reais. Essa planta aqui. 70 reais. Esse que é. Caraca. É Eldorado mesmo. Catleia Eldorado adulta. Por 70 reais. Eita que eu vou ter que levar. Olha isso gente. Catleia Eldorado é difícil de cultivar. A gente compra mudinha. Bichinha morre. Essa daqui já está adulta. Já está criada. 70 reais uma Catleia Eldorado. Meu Deus do céu. Olha o tamanho das plantas. Eu tenho muita, muita planta boa. Que eu comprei mudinha. Bebezinha. Que o Janese falou para mim. Pode levar que a planta é boa. E deu pode. Janese é um cara muito honesto. Ele trabalha com planta boa. Com preço maravilhoso. Olha. Pode vir aqui que você não vai se arrepender. Tamanho das mudas de dendróbio. Por 25 reais, gente. 25 reais. É loucura. Loucura, 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 loucura. E detalhe. Você está comprando de um cara super honesto, tá? Um cara que trabalha com muita honestidade. Não está sendo enganado não. Que linda. Catleia Valperiana. Já foçanhei, tá? Minha esposa está querendo falar com você. Cadê ela? O que ela fala? O que você tem o que dar? E ela quer uma orientação sua? Fale para ela. Eu estou gravando o vídeo, mas fale para ela vir falar comigo. Então, eu vou falar. Ela vai vir aqui. Porque eu estou gravando o vídeo, mas fala para ela. Mas não vai ter atrapalhado. Não. Nós vamos dando jeito. Já, já eu já termino. Eu posso entrar aqui? Eu posso entrar aqui? Eu ouço sem voz. Na hora que eu começo a berrar lá no sorteio, como é que fica aqui piora, né? Eu berrando. Nós estamos tudo roucos, cara. Muita gente. Ai, vida. Tchau. Eu fico imaginando. Na hora que eu estou berrando lá no sorteio, eu fico imaginando os vendedores aqui. Vocês devem me xingar. Não xinga, não? Não. Fala, caraca. Mano, é enorme isso aqui. Não é nem para ouvir. É de lascar. Aqui é foda. Você está bem? Tudo jóia. Posso ouvir. O pessoal está me procurando aqui como ouvida. Eu sei que é ouvida da Vanessa. Todo mundo vem, né? Falar como. Mas é ouvida mesmo. Pode chegar e chamar de vida que é ele. É ouvida, graças a Deus. É vida, né? Pode chegar e falar vida. Pode chegar com a voz zona grossa. Vida. É. Vida. É ouvida da Vanessa, é legal. Posso mostrar tudo que você trouxe? Fica vontade, vá. Fica vontade. Eu não consegui fazer a área de vendas inteira. Tive que parar. Cara. Chegou a hora do outro sorteio. Aí eu parei na metade. Depois eu faço a outra metade. Ficou em duas partes. Vamos, bora lá. Eita. Eu não vi. Você viu que eu não... Eu não consegui entrar para ver ninguém. Estou vendo agora junto com a galera. No vídeo, no vídeo, no vídeo, no vídeo, no vídeo, no vídeo. Tem que parar. Essa daqui, o que que é? Pastoral. A rosa? A rosa. Ainda tem um pouco. Ouvida. Irmã Dulce, pastoral. É. Quanto tá essa? 100 reais. 100 reais. Essa é a Irmã Dulce? Irmã Dulce. Ó, tanta gente procura. De 80 até 150, depende da forma. Que linda. Ó, você que sonha ter uma pastoral rosa. A Dalva veio aqui pegar uma? Olha, acho que veio. O que ela tava querendo? A Dalva de... São Roque? São Roque. Não, ainda não. Então, ela não viu que tinha. Porque ela é doente por isso aqui. Ô, Dalva, você não veio aqui pegar a sua pastoral rosa? Tem a última. E o aí, eu vou falar pra ela. Olha aqui, Catlea Valqueriana. Olha que lindinha. Bonitinha. Olha isso aqui. 40 reais essa planta. 70 reais. 50 reais. Planta em botão pra você levar. 150 reais. Deve ser uma outra Irmã Dulce essa daqui. Oi, que coisinha mais e bonita da mamãe. É uma Lélia Rupesense. Ai, que fofa. Essa planta está a 50 reais. Olha aqui, que linda. 60 reais. 50 reais. 90 reais. Tudo isso aqui, ó. On Seed to Lincoln. 25 reais. O Caiquim chegou. Ó. Valqueriana Cerúlia. 300 reais. Viu, o Queiron falou que até tinha. Vendeu tudo. Aqui no Vida ainda tem. Catlea Valqueriana Cerúlia. 350 reais. 350 reais. Provavelmente mais Irmã Dulce. 70 reais essa planta. 50 reais essa planta. 150 reais essa planta. Olha que graça isso daqui. O que será isso aqui? Olha que linda. Eu gosto dessas plantas. Fica à vontade. Olha aqui. Que graça. Não, não. Não é, hein. Ahn. O que é isso aqui? Ahn. Orpete. Ó. Que linda. Mais Catlea Valqueriana Cerúlia. Olha as mudas. Pode ficar à vontade, gente. Eu não quero atrapalhar vocês também, não. As mudas de On Seed to Lincoln. Tá? Ahn. Deixa eu ver que mais o Vida trouxe aqui. Caique tá aqui. Caique. Vamos lá. Mais On Seed. O Vida sempre traz muita muda barata. Ó. Tem muda de 15 reais. Tem muda de planta de 10 reais. Plantas pra todos os bolsos e todos os gostos aqui em Rio Claro. Não perde essa oportunidade, gente. Nossa. É a... Aqui tá. Motioquilos Belos. Mas eu chamo de... Como é que fala? Não sei o que é Bela. Esqueci. Mas é ela. Linda, 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 Bela. On Seedion. Chuva de Ouro. Pra quem gosta. 20 reais. Planta adulta e florida. Olha que gracinha. Tô tentando lembrar o nome. Ahn. Anathalis. A clarófila. Que coisinha mais bonita da mamãe. As mudas de 10 reais. Tão vendo? Olha isso aqui. 35 reais. BLC Orange. Não. George King. Que da hora. Tão... Bicho andaninha aqui. Ahn. Olha essa George King, gente. Que coisa linda. Hum... O que que é isso aqui? Dendróbio. Hum... Crisotoxo. Olha isso aqui. As mudas. Olha a amostra da planta. Olha isso aqui. Tá 20 reais. Esses oncídions todos com haste. Aqui. Tem que... Agora tá de tarde. O sol vai entrando aqui. Isso aqui. Com certeza. Ciclia. A 50 reais. Deixa eu ver aqui. O que mais tem de legal. Ocídion... Cucô. Ocídion Cucô. E aqui tá escrito o quê? Isso aí também. Não sei que planta é essa. 70 reais. Aqui é Nelfinete a falcata. Nelfinete a falcata aqui. Ah, agora identifiquei. 70 reais. 70 reais. Olha os sapatinhos. Olha que bonita essa cena. 100 reais. Olha aqui. Mais. Que gracinha. Olha o Vida também trouxe cachepô. Porque não tem... Aqui, vocês repararam que não tem vendedor de insumo. Então os orquidários também trazem os insumos. Tá? Vamos lá. Olha os bubomfilos. Olha isso, gente. Dá pra ver? Olha a quantidade de plantas por 20 reais. Essa daqui é a... Não sei o que, amazônica. Não é? Lélia. Lélia. Adriene. Uai, mas não é aquela flor ali, não. Adriene. 50 reais. Não é aquela amostra ali, tá? Essa é outra planta. Dendrobium calante vestida por 60 reais. 60 reais. Olha a quantidade de calante. Ah, chegaram. Achei que não via. Lógico. A gente falou que ia vir. Não sei. Chegaram agora? Chegamos. Chegamos. Eu ia aproveitar. Então já falou pra todo mundo do ar o vinho. Que legal. Pensei que vocês não viram. Eu já tava falando, cadê o povo? Não chega. Não, eu acho que é vim. Já tá acabando o dia. Você falou que ia ser bom, eu tô aqui. Então. E tô gostando. Nunca vi uma exposição tão grande. Bonita, né? Muito bonita. Hoje, né? Aqui? É. Nada, tô aqui desde as 8 da manhã. Ah, é? Desde as 8 da manhã. E lá do outro lado é melhor? Melhor? Pior? Mesma coisa. Não, é tudo legal. Lá também. Tudo legal, tudo legal, tudo legal, tudo legal. Já passou em todos os vendedores? Não, né? Não, não. Então segura o coração, tá? Segura o coração que tá demais. Tá demais. Ai, gente, que gostoso. Olha isso aqui. 50 reais tá essa enciclida. Olha os sapatinhos. Que legal. Que legal. Olha isso aqui. 110 reais. Planta florida. Tem vanda aqui. Não, tá florida. Por 200 reais. Olha esse seu lojinho. Olha que legal. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Nossa. Isso aqui é um páfio qualquer. Eu não sei. Deve ser importante porque ele tá 150 reais. Quem gosta de páfio vem aqui investigar. Pergunta pro Vida. Ai, que bonito. Quanto simbidio? Seu lojinho e cristata. Ó, o Vida trouxe borrifador, trouxe adubo, trouxe etiqueta. Olha a quantidade de cachepô que o Vida trouxe também. Ó, plaquinha de sanção. Olha que bonito. Uns cimbidios mais, como é que fala? Menorzinhos. Tem espatoglotes por 40 reais. Deixa eu ver aqui mais. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Eu já toquei a meia hora aqui já, falando. Muita coisa. Ah, tem a Drácula. Cadê a cara do macaco? Peraí. Nê, nê, nê. Nê, nê, nê. Cala do macaco. Drácula, bela. Lótax. Ai, que lindas. Macaninha do macaco. É. A carinha de macaco. Coisa linda. Quanto tá? Kaique, quanto tá? 100 reais a carinha de macaco. Floridinha. Bem torcerada, com bastante florida. Olha isso, gente. Olha o tamanho da torcerinha. Escândalo, escândalo. Olha só. Ó, também tem... É... Haste, pra você tutorar suas plantas. Tem preta, tem verde. Vários tamanhos aqui. Orquídea pomba. Ah, peristela e lata. Também tem aqui, ó. Por 40 reais. Deixa eu ver o que mais. Olha aqui essa. Olha essa valqueriana. Por 350 reais. Essa é o Bensis. Tá? Dá pra ver? E olha que estoura a imagem, né? Lindona. Muita planta, gente. Muita, muita coisa. Eu tô vendo mais a drola L ali. Você vem pra Rio Claro, você vai comprar planta de 10 reais. Você vai comprar planta adulta por 40 reais. Planta florida por 50 reais. Você vai levar pra sua casa a catleia valqueriana por 50 reais. Cara, isso é muito bom. Olha o Xavierzinho. E agora eu cheguei, eu cheguei. O Orquidário da Serra também tá aqui. O Orquidário da Serra do seu Salvador. Do seu Salvador, do seu Salvador. Tava aqui. Acho que já foi embora. Já são 5h às 4h da tarde. Dia passa que a gente não vê aqui. Mudas no valor de 15 reais. Plantas jovens. Olha que coisa mais linda o cultivo do Orquidário da Serra. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cada caixinha tem a fotinho da planta que você vai levar. Então você sabe o que você tá comprando, tá? Bonitinho. Tudo identificado. Olha só que legal. As amostras ou a foto. Se ele não tem a amostra florida, ele tem a foto pra você. Pra você saber o que você tá comprando. Essa daqui, 30 reais. O que será isso aqui, hein? Ah, esta é desta. E esta é desta. 30 reais. As plantas pré-adultas. Olha. Vou falar um negócio pra vocês. As plantas do Orquidário da Serra. São muito bonitas. É. Cara. São híbridos. Alguns que você pode encontrar em vários locais. Mas que bonitas. Que bonitas. 120 reais. Tia limpa. Olha essa catleia triane cerulha. Adultíssima. Olha aqui. Mais haste floral. Duas abertas e saindo mais uma. Quanto tá? 90 reais. 90 reais. Aqui mais uma. Mais uma triane cerulha. Olha essa planta. Que linda. Redondinha. Por 60 reais. Olha aqui. Mais uma chialinha. Mais uma cerulha aqui, ó. Por 60 reais. Olha essa chialinha. Por 120 reais. Olha essa planta. 50. Esta planta. 60 reais. Eu tô caçando com preço, tá? 70 reais. 60 reais. 70 reais. Orquidário da serra também costuma trazer bastante espécie, tá? Às vezes adultas. Às vezes mais jovens. Mas umas plantas bem interessantes. Ali tem dendróbio, um polissema, por exemplo, por 60 reais. Deixa eu ver uns da hora aqui. Pra mostrar. Angreco. Tem. Realmente. Eu tô ficando velha aqui, ó. Orquídea negra. Me dá beijo. Você vai fugir só porque eu tô gravando? Ah, vem aqui. Oi. Caiu o seu óculos. Ai, senhora. Eu não sei. Só porque eu tô gravando ninguém vai te ver que você chegou. Chegou agora? É, nós já vimos, ó. Já? Tá linda, hein? Tá, não tá? Falei. Aqui é de lascar aqui. Já entrou nos estandes? Então, lá nós já visitamos. Mas não viu a venda? Não, chegamos agora. Então, prepara o coração, minha amiga. Eu falei pra ela que eu acho que é melhor ir embora. Prepara o coração, tá? Tem valqueria na Florida por 50 reais. Adulta. Meia dúzia de vivo. Vai Neron, vai no Giannese. Você traz a de valqueriana, já corre lá. Você tá entendendo? Tá, tá. Tem o Dimitri, tá de... Nossa, o Dimitri é de ficar louca lá dentro. Chitara. Ó. Não, tá? Vai. Tá. O povo vai chegando. Eu pudesse, eu tava junto com todo mundo, ajudando todo mundo a comprar. Olha isso aqui. Tem muda de Gramitophilum por 25 reais. Orquidário da Serra traz muito... Orquídea Negra. Tem Fred Carqueara por 30 reais. Tem Sofronides Croxinia por 50 reais. Tem a Sunny Delight que tá aqui, a lindinha, a nossa amarelinha. Tá bonitinha a muda de Sunny Delight, tá? Tá quanto? Não tô vendo o preço. Tá sem preço. Tem... O que que é isso aqui? Angrecom Eberneum por... Tá sem preço. Tem um PAF aqui por 50 reais. Tem... Enciclia Guilani, se eu tô vendo certo, por 80 reais. Oi? Desculpa. Não, não pode forvar. Lá, vou eu derrubar as coisas. Enciclia. Ai, que graça. Catíclia. Catíclia. Ágata. Bonito isso aqui, hein? Gostei desse trem. 35 reais. Gostei disso aqui. Gostei disso aqui. Fragmipédio por 150 reais. Dá pra ver? Eu tenho que lembrar aqui da luz. Agora a gente tá na parte da tarde. Ó, tudo isso aqui é muita espécie, muita coisa legal que o Orquidário da Serra traz. Isso aqui é a Ludigese. Ludigese Alba. Ai, que lindinha. Tem aqui também. Catleia Máxima Tipo. Catleia Dormaniana por 35 reais. Tem aqui. Percivaliana Tipo por 200 reais. Labiata Rubra. Purpurata Carnia. Cruzamento de Percivaliana Alba. Lindão, lindão, lindão. Catleia Chileriana na Jangadinha de Café. Deixa eu ver o que mais tem aqui. BLC Ancleo Star. É isso aqui. 80 reais a planta. Tem uma muda aqui que está... Eu já derrubei uma. 60 reais. É um cruzamento de Valqueria na Tipo Júpiter com Valqueria na Tipo Emoção. Deve ser bom esse trem aqui. Ó. 80 reais. Aí por 60 reais, cruzamento de Valqueria na Tipo 2001 com Valqueria na Tipo Emoção. Ó isso aqui. 350 reais. Catleia Valqueria na Alba. Gente do céu. É de ficar louca. É de ficar louca. Você não vai vir para Rio Claro? Tenho certeza disso. Todo orquidófilo de Guia Peu. Pelo menos uma vez aqui. Mudas de 30 reais. Não dá para eu tirar da caixa a muda de 30 reais. Planta adulta para você levar. De Chong, Gum, Ben. Olha isso aqui. Que linda. Mudas de 30 reais. Desta planta. Orquidário da Serra. Jonzinho está ali. A Sul está ali. O Sul não foge. Eu já entrei sem horde. Ah, fica à vontade. Eu só vim aqui falar que eu entrei sem horde. para mexer. Jamais, é senhora. Bem-vinda. Mas tem todo mundo no Biaçu, né? Está aqui. Então, olha lá. Sinto saudade do César. Estamos aí. Já mexi, tá? Já mexi em tudo. Olha que bonito esse vaso de Rodriguesa. Que legal. Abraçávula Perrine. Tudo aqui no Orquidário da Serra, tá? Rincola L. Gigante. A Alba. Ali é a Tipo. Cara, é muita coisa legal. Tem gente que fala que às vezes já passou no Orquidário e não viu o que eu vi. Só viu no vídeo. Eu tenho um zoinho bom, hein? Estou aqui falando com vocês, mas eu tenho um zoinho bom. Então, eu pego cada coisa e eu vou olhando e eu vou vendo. E eu cheguei agora no Orquidário Jordão, gente. O Orquidário Jordão também está aqui. Olha isso. O Orquidário Jordão. Vou ter que mexer. Vou ter que mexer. Olha lá. Olha, tem vaso completo que eles já estão vendendo. Com cachepô aqui, tudo por R$70. Olha lá. Vou ver pra cá. R$35,00. BLC Durigan com botão. R$35,00. Chialim com botão. Mas eu acho que essa chialim é amarela, hein? Olha lá. Turandô Alba versus Mares. R$35,00. R$35,00. Gente do céu. R$35,00. 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 Olha isso aqui, gente. Olha a saúde dessas plantas. R$35,00. Olha isso. Cruzamentos dos mais diversos que você pode imaginar. Eu estou olhando as etiquetas dos vasos aqui. O que você imaginar? Olha aqui as plantas todas com botões. R$35,00. R$35,00. Olha isso aqui. Não dá vontade de cantar uma carreta. Levar tudo pra casa. Quanto é o frete da carreta? Do trucadão? Do truque? Olha isso aqui. R$35,00. 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 Olha a quantidade de planta adulta em botão, abrindo aqui, com o botão fechado pra você levar pra sua casa. Essa daqui tá R$50,00. O que é isso aqui? Isso aqui é uma Catlea Triane, tá? Uma Catlea Triane com botão por R$50,00 pra você levar pra sua casa. Olha isso aqui. R$35,00. Olha. Catlea Gutata. Olha aqui. Agora o sol vai zoar aqui. Você tá gritando no microfone, hein, meu? Tô. Mas não tô gritando muito, não. Tô gritando baixo. Tô gritando baixo que é pra não doer o ouvido. Não sei o que. Nem o microfone não me aguenta. Olha aqui. Catlea Gutata. Eu perguntei pro Heron. Eu falei, vocês xingaram eu quantas vezes cada vez que eu vou fazer esse sorteio? Diz ele que não me xingou, não. Mas eu duvido. Vai, cinco horas. Olha isso aqui. R$35,00 todas essas plantas. Vocês querem ver? Eu tô atrapalhando, né? Não. O sorteio é chamar Antônio. R$40,00. Toma uma. R$35,00. Olha isso aqui. A nossa sorteadora aqui, ó. A próxima eu vou sortear. Você sorteou dois? Fez dois sorteios? Você fez com um só? Você deu sorte pra um monte de gente. Eu vou fazer o dia cinco também. Você vai fazer junto? Eu quero só ajuda. Por que você só mostra ela ou não mostra ela? Eu só pego por falar Heine aqui. Porque ela é minha ajudante. Não. Você, por favor, vai. É dezesseis horas. É dezesseis, não é às cinco? Eu anunciei às cinco. Eu também não vou fazer o dia cinco. Eu tô. Eu quero fazer aqui. Era cinco. Eu tô falando pra frente aqui. É cinco. É. Vocês falaram aí. Já acabou de sonhar, mas eu não tenho mais. Cinco horas, é? Cinco horas? Cinco. Cinco. Não, tudo bem. Aqui, ó. Que o pessoal... É. Só pro pessoal não ficar. Mas é às cinco. Olha lá. Quarenta reais. Quarenta reais. Ó, 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 ó. O sol aqui agora tá... Trinta e cinco reais. Ó, braçávula. O que que é isso aqui? Braçávula perrine. Ó que vazão. Deixa eu mudar o ângulo aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Olha a quantidade... Tão vendo? De mudinhas a trinta e cinco reais de plantas especiais. Olha isso daqui. Olha isso daqui. De Catleia nobilio. Catleia nobilio era trinta e cinco reais. Catleia leopoldi. Ahn... Catleia ludigese. Catleia metitoglossa. Vinte e cinco reais. Vinte e cinco reais. Vinte e cinco reais. Trinta e cinco reais. Dá pra sair daqui com a planta que você quer? É claro que dá, gente. É claro que dá. Você não vai sair daqui de Rio Claro com a planta que você deseja. Pode ser que não seja adulta, mas você vai levar sua muda. Tem planta pra todo mundo aqui. O que que é isso aqui? Catleia gigas. Vinte e cinco reais a muda das gigas. Catleia violácea. Flâmia. Por vinte e cinco reais. Catleia persivaliana. O que que é isso aqui? Oi? O que que é isso aqui? Vinte e cinco reais. Ó. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu ver aqui, ó. Quarenta e cinco reais. Ó, isso aqui não é também, né? O que que é isso aqui? Isso aqui tá da hora. Catleia... Nossa, a luteula áurea. Vou querer uma dessa. Olha aqui. Que linda. Olha essas tolceirinhas todas aqui. Oitenta reais. Aqui tem chialinho. Nossa, que tolceirão. Não cabe nem no vaso. Olha isso aqui. É um monte de muda. Meu Deus. Por oitenta reais. Tudo isso aqui, ó. Um monte diferente da outra. Ah, sabe o que deve ser isso aqui? Vidro. Que eles esvaziam e põem todos eles num vaso só. Então, se você comprar esse vaso aqui, você tá levando esse bando de muda da mesma planta. Hum, saquei. Tatoleia valqueriana por quarenta reais. Não tava bom por cinquenta? Então, você tem por quarenta. Quarenta reais. Trinta e cinco reais. Quarenta reais. Quarenta reais. Gente do céu. Quarenta reais. Minha nossa senhora. Quarenta reais. Cinquenta reais. Essa daqui. Cadê o preço? Trinta e cinco reais. Meu Deus. Essa cento e cinquenta. E olha que coisa linda. Essa cento e cinquenta. Essa quarenta. Esta daqui. Tá sem preço. Não vou falar. Esta daqui. Quarenta reais. Esta daqui. Cem reais. Meu Deus. Cem reais. Cinquenta reais. Tatoleia valqueriana adulta florida por trinta e cinco reais. Olha isso aqui. Olha isso. Catleia aclande florida por oitenta reais. Oitenta reais. Oitenta reais. Gente do céu. Cem reais essa Catleia valqueriana. Trezentos e cinquenta essa daqui. O que mais? Essa é a flor. Tem uma com florzinha e essa daqui é tudo de galera. Catleia valqueriana cerúbia por cinquenta reais. Olha isso aqui. Gente do céu. Nossa, o Jordão pegou pesado aqui também. Ó, esse vazão de bubolfilum florido. Trinta e cinco reais. Ah, essa adrolaelha aqui é a púmila. Cinquenta reais. Púmila tipo. Por cinquenta reais. Cinquenta reais. Ô, Ju, eu tô lendo certas placas mesmo, né? Do preço, né? Catleia valqueriana, trinta e cinco reais. Trinta e cinco reais. Trinta e cinco reais. Que lindo, gente. Olha só, gente. Que loucura. Olha isso. Gente, cem reais. Cem reais. Vanda com haste. Trinta e cinco reais. Esta planta. Adrolaelia alaori por vinte e cinco reais. Trinta e cinco reais. Essa planta. Gente. É coisa de louco. Quarenta reais. Esta catleia valqueriana. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É muito barato, gente. Você acha mesmo que não vale a pena você pegar o carro e vir pra cá? Vem. Nossa. Olha só que linda essa semialba por cem reais. Vinte e cinco reais. Muda de mini purple. Vinicolor. Orquidário Jordão. Também trouxe substrato. Também trouxe cachepô. A haste pra pendurar plantas. Cachepô médio. Cachepô grande. Quinze reais. Quinze reais. Vinte reais. Está muito bom o preço. Muito, muito bom o preço. Muito bom. Muito bom o preço. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Agora, eu quero mostrar pra vocês um parceiraço aqui do pessoal do Círculo Rio Clarence de Orquidófilos, que é a Plante Fácil. Se você vier aqui, eu tenho certeza que você vai gostar, independente da nossa exposição de orquídeas, a Plante Fácil, todos os anos, está aqui em parceria com o pessoal de Rio Claro e também traz plantas ornamentais. Aqui, olha. Queria tanto terreno pra ter todas essas coisas. Olha isso. Esse vazão aqui, lindo, por R$48,00. Isso é flor de maio? Eu não sei porque nós estamos em junho. É sério, eu não sei se fica florindo até agora. Tostão rosa R$9,00 esse vazinho Olha aqui que legal Jiboia R$12,00 Olha esses caquitinhos, o tamanho deles que altinho R$8,00 Orelha de Shrek R$8,00 Antúrio Escuro, né? Bonito O meu é assim, que a Erika me deu R$49,00 Rosa do deserto Se você vier pra cá, tem pra você comprar Tá R$30,00 Olha a quantidade de suculentas Essas suculentas aqui Estão R$2,50 Esse caquitinho lindo tá R$10,00 Essa suculenta aqui Está R$10,00, olha quanta plantinha Ornamental a planta fácil Trouxe Olha os vasos Que chique, né? Isso aqui eu acho que é uma bromélia Eu não vou falar terpenas Me saluda porque eu posso Estou falando errado Mas essa planta linda custa R$37,00 Olha Esses vasos aqui é caro, mas é bonito, hein? Bonito R$450,00 Esse daqui Olha isso aqui Acho que é Cedum Não sei Mas tá R$9,00 R$8,00 Aí, aqui agora eu acertei Essa tá escrito Flor de Maio E tá com botão Então vai ver que aquela é também, né? R$10,00 Olha que graça Eu não sei o que é isso aqui Mas é da hora R$72,00 Não sei o que é Mas é bonito Vamos ver Vamos ver Maranta R$8,00 Eu não sei o que é Mas Caco Rabo De caco 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 Rabo do macaco Hoje eu não vou falar rabo do cavalo R$40,00 Aqui Tá bonito Olha isso aqui Begonha maculata R$48,00 Olha os vasos plásticos R$1,00 R$2,00 R$3,00 R$5,00 R$7,00 R$10,00 Olha isso aqui Trouxeram temperinhos Olha os temperinhos Que coisa mais linda Olha isso aqui R$8,00 R$50,00 a cada Bambuzinho da sorte Ó Arranjos de cactos e suculentas Essa florzinha Que eu não sei o nome Mas ela é bonitinha R$49,00 O bambuzinho já maior Olha os cestos Olha essa begônia Muito legal Então Além de todos Os vendedores De orquídeas Que você encontra aqui A Plante Fácil Também está aqui Mais um ano Como parceira Do Do Círculo Orquidófilo Rio Do Círculo Rio Clarence De orquidófilos Pessoal Agora eu terminei A parte 2 Da área de vendas Aqui Da 77ª Exposição Nacional De Orquídeas De Rio Claro São 4h18 E eu tenho que me preparar Para vocês ouviram A gente falando ali 5 horas da tarde É o próximo sorteio Tá Vou deixar para vocês Aqui essa imagem linda Lembrando para vocês Que a gente tem na área de vendas Orquidário Itaipava Temos Orquidário Orquídea e Companhia De Valinhos Temos Orquidário Astreia Orquidário Emanuel Orquidário Orquibitro Orquidário Emporio das Orquídeas 262 Orquidário Gianese Orquidário Orquiflora Orquidário Jordão E Orquidário Da Serra Todo esse pessoal Aqui na área de vendas Para te atender Hoje Sábado ainda Até as 22 horas E amanhã domingo Das 9 da manhã Até as 5 da tarde Vem para Rio Claro Eu vou ficar aqui o dia inteiro Para a gente poder Ainda curtir junto Se abraçar E aproveitar Essa feira linda Essa exposição maravilhosa Tá bom Relembrando Se você quer vir para cá O Claretiano Colégio Fica na Avenida Santo Antônio Maria Claré Número 1724 Aqui em Rio Claro Com estacionamento E entrada gratuito Vem para cá Para você poder aproveitar Vai até tarde Vamos estar aqui Está tudo muito legal Daqui a pouco Eu vou fazer mais um sorteio Mais uma berraria danada Que eu vou fazer aqui nesse meio Tá bom? Eu te espero aqui Para a gente curtir junto Esse dia maravilhoso Obrigada Obrigada a você Que me acompanhou A todo mundo Que veio até aqui A todo mundo Que me deu carinho A todo mundo Que entrou no meu vídeo Todos os presentes Que eu ganhei Não tenho como agradecer A todos vocês Tudo que vocês Fazem para a minha vida Tudo que vocês me dão de bom Muito, muito obrigada mesmo Tá bom? Estou aqui Bora curtir Vou sair e catar minhas plantas agora Que eu não comprei nada ainda Um beijo pessoal Curte lá A área de exposição Curte a área de exposição Curte aí o vídeo 1 Da parte de vendas E o vídeo 2 Da parte de vendas Agora no canal Arquidicas Tá bom? Um beijo Tchauzinho